Dá licença meu povo, dá licença amigo meu Pra que eu cante o meu repente Fale do amor de Deus que em Cristo foi Encarnado, o filho de Deus amado Que o mundo não mereceu Andava desenganado, sem esperança eu vivia Chorava feito criança Minha vida era uma agonia, batia em portas erradas Com a vida atrapalhada no mundo eu muito sofria Num desespero danado, sem luz e sem direção Sem conhecer a verdade, numa triste situação Pedi que Deus me ajudasse, que para mim Ele olhasse Livrando-me da escuridão Não demorou a resposta, aquela minha oração Jesus bateu em minha porta, a porta do meu coração Chorei então quebrantado, vi Cristo crucificado Me oferecendo perdão Adorei o meu pecado, na sua cruz coloquei A vida velha e perdida aos seus pés eu deixei Ouvi uma voz que me disse Tu és pra mim tão amado e hoje eu te salvei Naquele dia bendito, a minha vida mudou Morri então pro pecado, pro desespero e pra dor Em Cristo nasce de novo Por isso eu canto o meu povo Que Jesus Cristo é o Senhor Música 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 Música